O primeiro-ministro da Grécia, Antony Samaras, visitou em Washington nesta quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Os dois líderes concordaram que o governo grego deve se concentrar na criação de empregos e no crescimento da economia. A Grécia tem uma das maiores taxas de desemprego da zona do euro. Eu acho que o primeiro-ministro Samaras se comprometeu a tomar as medidas difíceis que são necessárias, mas ele também quer que o povo grego veja uma luz no fim do túnel. Eu expressei que os Estados Unidos querem continuar a ser úteis e solidários nesse processo desafiador. Em termos econômicos, sim, nós passamos por bons e maus momentos. Os sacrifícios feitos pelo povo grego são enormes, mas não são em vão, porque o que precisamos agora é de emprego e crescimento. A Grécia passa por uma das piores crises econômicas de sua história. O país tem uma alta dívida pública e enfrenta uma recessão. O governo precisou de ajuda externa para evitar dar um calote nos principais credores internacionais. Em troca da ajuda financeira, é obrigado a aplicar medidas de controle de gastos contra as quais a população tem protestado. A Grécia passa por um tempo. Obrigado.